Olá estamos aqui para mais um dia do advent of code eu vou fazer um breve resumo do que é o dia 4 então o dia 4 é a limpeza de campo e resumindo existe nosso input é uma lista de pares separados por vírgulas pares de ideias dos campos que os elfos têm que tem que limpar então como eles querem evitar sobreposição de trabalho e evitar trabalho a mais eles querem ver onde é que existe sobreposição a primeira parte então aquilo que nós temos que fazer é identificar em quantos pares portanto em cada uma destas linhas onde é que existe sobreposição de intervalos temos aqui um exemplo este exemplo exemplo mas visualmente com uma descrição mais visual podemos ver aqui que este par 2 a 4 não existe sobreposição e podemos neste par também não existe sobreposição neste par existe alguma sobreposição número 7 e aquilo que nós temos de identificar na primeira parte é onde é que existe sobreposição completa ou seja nestes dois exemplos existe sobreposição completa a solução que foi aplicada neste caso aqui para a primeira parte parte 1 e foi fazer o passo como sempre depois chamar esta função is full content e eu forma simples para ver se ele está completamente contido cada um dos intervalos é o eu vou deixar aqui mais à esquerda parece e deixar o exemplo à direita para ser mais fácil de ver mas ele está completamente contido se este elemento ou seja range 1 elemento 0 ou seja o intervalo 1 o primeiro momento intervalo 1 estiver mais à esquerda do que este elemento e ao mesmo tempo este elemento 8 estiver mais à direita do que este set ou seja isso traduzido em forma de código é se este elemento for menor ou igual a este ou este elemento ou este elemento ou este elemento maior ou igual àquele é a mesma forma ao contrário caso eles estivessem trocados caso este estivesse primeiro é o caso em que na verdade é este exemplo o caso em que o 6 eu vou traduzir com os números o que está aqui escrito o caso em que o 6 for maior ou igual ao 4 e ao mesmo tempo o 6 que está aqui o range 1 elemento 1 index 1 for menor ou igual ao range 2 index 1 e assim nós conseguimos verificar se é completamente contido caso ele esteja completamente contido eu retorno dou um return de 1 caso contrário eu devolvo 0 e então aquilo que eu somo é o resultado desta função se ele estiver completamente contido eu conto mais 1 caso não esteja completamente contido conto 0 para a segunda parte a única coisa que os elfos querem fazer não tem aqui ainda a tradução mas a única coisa que os elfos precisaram de fazer é em vez de verificar os que estão completamente contidos vão verificar aqueles em que não existe algum tipo de sobreposição então em vez de ser isso foi contando e se ele contando ou seja se existe alguma sobreposição e aquilo que eu vejo desta vez em vez de ver onde é que existe sobreposição eu vou verificar o contrário que é mais fácil vou ver onde é que não existe sobreposição para não haver sobreposição olhando aqui para este exemplo o ponto é se o elemento é se o elemento mais à direita ou 4 for menor estritamente menor do que o primeiro elemento do segundo range e vice-versa se eles estiverem trocados então é basicamente fazer estes dois efe de tê-los juntados com or mas é virtualmente igual caso não existe sobreposição de volvo 0 caso existe sobreposição de volvo 1 então é isto que vou contar no na parte 2 é verificar se fazer a contagem que existe algum tipo de sobreposição o exemplo o dia de hoje era bastante simples pelo menos para mim foi comentem digam para vocês se este dia foi simples ou não e verifiquem os links na descrição do YouTube ou vejam no GitHub os links para as playlists dos dias passados ou dos próximos dias se estiverem a ver isto no futuro e obrigado e até à próxima e aí